Quando eu faturava, sei lá, 30 mil na odontologia, 40 mil na odontologia, que isso demorou mais de 5 anos de formado, eu não tinha que saber disso aqui, porque éramos eu e minha esposa dentro da clínica. Então, se eu faturasse, se sobrasse dinheiro, para mim era a mesma coisa. Quando você fatura 100 mil reais, você precisa entender a diferença do que é um faturamento e entender a diferença contábil do que é o recebimento. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você vá comprar um carro. Você foi lá e comprou um carro. Quando você faz a compra desse carro e financia, o que entra lá na loja, o que entra para o banco, é só a tua entrada. O restante você vai pagando a parcela. Então, o faturamento do carro, vamos supor que você comprou um carro de 100 mil reais e você deu uma entrada de 10 mil e financiou 90 mil reais. O teu faturamento, que foi faturado lá para o banco, foi 100 mil reais. Essa é a venda daquele mês. Ele vendeu 100 mil reais. Mas o que efetivamente entrou no caixa dessa clínica? Efetivamente entrou no caixa dessa clínica? 10 mil reais. E é aqui que o dentista não entende. Você quebra por faturar pouco e você quebra por faturar muito. Porque você pode ter muita despesa para entregar os tratamentos, principalmente em clínicas de implante dentário. Você pode ter despesas altíssimas para entregar os tratamentos. Se você vender carga imediata, por exemplo. E se você não entender essa diferença, você pode ficar sem dinheiro para poder pagar os seus tratamentos. Porque você está financiando o teu paciente. E como que eu consigo, Matheus, então, administrar minha clínica de uma maneira que seja saudável? Administrar minha clínica de uma maneira que eu consiga fazer sobrar dinheiro no final do mês? Existem dois dados importantes que a gente precisa medir numa clínica odontológica. Quando eu comecei a administrar minhas clínicas dessa maneira, muda completamente o planejamento de qualquer business. Muda o planejamento de qualquer negócio. Porque você começa a planejar a tua clínica pelo caixa. Você começa a planejar a tua clínica pelo tanto que você quer que sobre no final do mês. E eu vou mostrar para vocês uma planilha que eu construí aqui. Agora, eu quero falar o que faz o jogo de uma clínica odontológica mudar. Presta atenção no que eu estou falando aqui. Isso aqui muda o jogo da tua vida, galera. Como mudou a minha. E hoje eu administro todas as minhas empresas dessa maneira. Então, gente, a primeira coisa que afeta o caixa de uma empresa é o percentual de entrada. Quanto maior for o meu percentual de entrada, menos dinheiro eu preciso pôr na minha clínica. Mas se eu perguntar para muitos dentistas, provavelmente você não vai saber a média do teu percentual de entrada. como eu passei 10 anos da minha vida nesses 17 anos de odontologia, sem saber qual era o percentual médio de entrada que eu podia solicitar para o meu paciente. Porque se chegar um paciente hoje na tua clínica e falar doutor, eu só tenho 10% para dar de entrada de um tratamento de implante de 10 mil. Posso dar mil reais de entrada? Você sabe financeiramente se você consegue financiar o teu paciente naquele valor? Muitos dentistas não sabem. E acabam se afundando, querendo virar banco. Por isso que o percentual de entrada é tão importante na odontologia. Entendi, Matheus, o percentual de entrada é importante. Agora, o segundo número que poucos dentistas cuidam na sua clínica e é a razão de você fazer sobrar dinheiro no teu bolso. Prazo médio de recebimento. Quanto, em média, você parcela para os teus pacientes? E aqui dá para você fazer uma conta desse número, gente. Dá para você fazer uma conta para poder entender esse número. Prazo médio de recebimento é o número de parcelas que você parcela para o teu paciente. Muitos dentistas vão falar assim, ah, eu parcela em 10. Mas eu não acredito em nenhum de vocês que der esse dado para mim. O que a gente precisa fazer é realmente calcular qual foi o nosso prazo médio de recebimento nos últimos meses. Então, pega lá, você fechou 10 pacientes. Pega lá, ah, o primeiro eu parcelei em 7, o segundo em 10, o terceiro em 13, o outro eu parcelei em 24, o outro em 15. E você soma e divide pelo número total de pacientes. Aí você vai ter o seu prazo médio de recebimento. É isso que a gente faz. E o que eu estou falando aqui não é planilha de custo, gente. Eu estou falando de planilha de planejamento. É isso que eu quero que vocês entendam. Agora, entendam esses dois números. Percentual de entrada e prazo médio de recebimento. É aqui que a clínica cresce e é aqui que a clínica quebra. Eu vou mostrar a planilha que eu usei durante anos para poder planejar as minhas clínicas. E hoje eu planejo a expansão de mais de 300 clínicas através dessa planilha. Essa aqui é a planilha que eu uso minha vida inteira, gente. Então, olha lá. Aqui eu peguei uma clínica para ela faturar 100 mil reais durante um ano inteiro. Está vendo? E eu pus aqui um percentual de entrada de 29%. Eu vou pôr 30 aqui, até para não ficar errado, porque essa é a média do mercado de clínicas de implante. 30%. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando que se minha clínica faturar 100 mil reais, eu vou ter 30% à vista. Ou seja, Matheus, eu vendi um protocolo de 10 mil. O paciente pagou 3 mil reais de entrada. Matheus, eu vendi implantes unitários 7 mil. O paciente pagou 2 mil e 100 reais de entrada. Um pode ter pago menos de 30%, o outro mais. O que eu estou falando aqui é média. E média é sempre média. E eu coloquei aqui uma coisa chamada prazo médio de recebimento. Então, eu coloquei um prazo médio de recebimento de 12 meses, que é a média que eu tenho dos meus 537 alunos. Eles recebem, em média, em tratamentos de alto valor em 12 vezes. Então, coloquei aqui 12 vezes. Você pode pôr o teu que você quiser aqui. Vamos pôr 10 vezes. Então, está lá 10 vezes. Beleza? É isso que eu quero que vocês entendam a princípio. Então, em média, esse paciente, o que ele fez? Em média, é um tratamento de 10 mil reais. O paciente deu 3 mil reais de entrada e pagou o restante em 10 vezes de 700 reais. Faturamento é quanto eu vendi. Percentual de entrada e prazo médio de recebimento é quanto entrou de dinheiro no meu bolso. São coisas completamente diferentes. São coisas completamente diferentes.